MACHÃO DA RONDÔNIA Lá pra terra dele, a terra lá dos machão Machão da Rondônia, não sei se tu quer machão aí Quiser dar um abraço no machão É só chegar em Rolim de Moura que eu vou estar por lá essa semana Eu vou lá fazer uma viagem lá Não é por um motivo que a gente gostaria de estar indo Por isso que eu estou falando de uma viagem, não passei Infelizmente aconteceu um fato na minha família Eu acho que não precisa falar para os comedores de queira o que é, né menino? É, não Então aconteceu um fato na minha família, eu tenho que ir lá E nós está indo lá, eu juntamente com Meu pai, minha mãe Um primo meu daqui E nós vamos todo mundo para lá E semana que vem Nós estamos aí de novo na introdução dos vídeos aí E eu peço que todos Os comedores de queijo Olhem por nós para que nossa viagem seja abençoada E que puder dar tudo certo Para nós estarmos aqui de novo segunda-feira com saúde E pronto para começar a vida de novo batalhando E é isso aí, comedor de queijo Brejeirão do Nene Segunda-feira começa o capítulo Narrando e emocionando o machão da Rondânia no Brejeirão É isso aí É isso aí, galera É isso aí que é uma família, né? É isso aí que é uma família É, já é noite, já A gente está aqui é um para amparar o outro É do que eu acho Oito e trinta e nove Daqui para as dez e meia Eu calculo que nós saímos daqui Da noite E calculo que lá para as onze horas da manhã Se não correr nenhum entrevista Nós estamos lá em Rolinho de Moura Então Peço que todos O menino vai postar o vídeo daqui a pouco Peço todos olhem por nós E para que dê tudo certo Porque o que a gente é Sem a misericórdia de Deus E o que a gente somos tão pequenos Na presença dele E ele tudo sabe E ele tudo pode Peço que vocês olhem Para que tirem todos os maus Todos os perigos da frente Da estrada E para nós chegar lá Com saúde forte, né? Para nós dar um abraço Naqueles machão Que lá é Rondânia Você está em machão, menino? Você está em machão? Só em machão Ou se tiver gente Tiver um queijinho lá Ou se tiver Minas Trai para mim Queijo Eu vou trazer um queijo E um doce de leite Da tradição para você Então traz mesmo Vou trazer Vou trazer Um queijo para você Na hora que chegar aqui Nós vamos fazer o vídeo Então demorou Beleza? Beleza, galera Fortalece as orações Beleza, galera? Um abraço E do machão Para vocês todos Até Olha porque é machão aqui Comedores de queijo Do canal do Mineirinho Uma boa tarde aos senhores Carlão, sou correndo Tudo bom com vocês? Deixa eu ajeitar aqui Vocês estão me vendo aí direitinho? Eu estou bonito? Então quer dizer que eu estou bonito Isso aí Boa tarde aos senhores Galera Uma coisa que eu vou chamar interessante Para vocês Eu quero agradecer O pai da Laura Sofia Esse cara Esse cara me enviou um presente E veio na hora mais que eu precisei Porque a senhora Priscila, minha esposa Precisou de fazer um exame de urgência E justamente o presente dele É que eu tinha na hora Então Muito obrigado ao senhor Galera Vai lá no No canal da Laura Sofia Dá um like Se inscreve lá Se inscreve no canal da Laurinha Também Está ajudando ela bastante Ela está desenvolvendo bastante Depois que ela começou a fazer Então sim Agradecer o carinho de vocês Que isso aí só veio De vocês Né Carlão? Então tá bom Galera Eu estou aqui Eu e Mas de jeito o serviço Não sai não Lástima Vou tomar o telefone do seu Tá bom Mas não o seguinte Vai Vocês estão bons? Ah Agora você está tendo educação Né De jeito o serviço Não sai não Vamos fazer um videozinho Da Tereza Do Nene Que que nós vamos fazer nele Eu ir falar um trem Não vou falar não Que? Sabe o que eu estou querendo fazer Aquele trem? Não fala não Que o povo vai ficar bravo Porque onde você viu Um cardanque Encostado na descrição Mas quando você está doente Você vai para onde? Eu vou para o médico Então é Vem e vai para onde? Para a oficina Então é o médico do caminhão Então você não vai sair Encostando na descarta Mas você é médico caminhão Não faz plástico Quem faz plástico Faz uma torneira Que precisa de uma plástica mesmo Que isso aqui é defeito de fábrica Não é defeito de fábrica Não estava assim Não saiu assim Não? Ah para mim era a Mercedes Não Não está bom A única descarga Que e e e e A descarga e o cilindro de ar Sai daí coiado Vamos apresentar a Tereza A descarga e o cilindro de ar Que Que dá trabalho É do internacional Não cabe Não cabe Não cabe O cardão passar entre a descarga E o cilindro de ar Mas me responde uma coisa Me responde uma coisa Responde O que não dá trabalho no internacional Quer ser pofo Galera Mas vamos lá O macarrão trouxe ela aqui para nós Vocês acompanhou Vocês acompanhou Vocês acompanhou aqui Então sim Ele pediu para trocar a caixa Coiado já está descendo a caixa Para mim Ô menino bom Esse coiado Não faz raiva Arrependi Meio ter dado ele Esse telefone Essa semana De ter deixado Não uns 15 dias Porque não arca o telefone Aí Vou mostrar para vocês A situação Que está o caminhão Detalhe por detalhe Nós vamos trocar A caixa dele Mas olha lá As cabines Problema na cabine Lá em cima Lá no foco Não Agora mostra do outro lado Vamos ver do outro lado Vamos ver Por dentro A situação Que está ela Mas já está no lugar certo Que aqui o mineirinho Resolve Olha lá Olha a situação Vixe Mãe do Deus Está vendo aí galera Ainda bem que o telefone Transmite erro Está um xirinho De mofo Aqui cara Olha aqui Teve uma galinha Aqui Pedacinho de ovo Tem que tomar cuidado Aqui coelhada Que eu achei Aqui dentro Um ovo Olha aqui Que eu achei Aqui dentro Tem mais não? Tem não Tem que tomar cuidado No que põe a mão aí Segura o ovo Está choco não? Depois Depois a gente vai fritar o ovo Aí a gente vai Pena de galinha Para vocês verem a situação que está Beleza? Abra o capu lá Coelhada está descendo a caixa dele Muito mofo cara Muito cheiro de mofo Aí o coelhada está descendo a caixa dele Para nós Vou mostrar a vocês Que esse caminhão aqui Não é bom tirar a caixa Aquilo é bem ruim Galera O arma de fogo O macarrão trouxe as peças Já está lá no torneiro Embuchando Ele só vai poder me entregar Depois de feriado As peças do Das cruzetas Das planetárias O torneiro está embuchando Só vai poder me entregar Depois de feriado Aí Ajuda o Roger a descer lá Aí o Torneiro vai me entregar Depois de feriado Então Manhã é feriado Quarta-feira Quinta-feira Vai ter vídeo Do mineirinho montando O diferencial Do arma de fogo Aí ó O motor está desse jeito Não vamos fazer limpeza Vamos lavar isso aqui tudo Provavelmente eu devo Trocar o óleo Regular as válvulas Dar uma conferida Nesse motor Mexer nesse motor Mexer nesse compreensor É uma maravilha Devo dar uma conferida Trocar esses filtros Fazer uma limpeza Vou tirar esse radiador Para limpar também Tirar esse radiador E dar um trato nele Na parte mecânica Eu vou deixar tudo Impecado Tá aqui ó Válvula de pedal Conjunto pedal É esse aqui A válvula de pedal O câmbio É esse aqui ó Tá surto Véi o câmbio O câmbio Tá vendo Alavanca Acabando de soltar aqui Para puxar Para fora ó A coiada Já adiantou bem Tem que soltar A descarga Né É isso aí Aí o câmbio Tá descendo A caixa dela Vem nessa situação A brejeira Do macarrão Galera Se precisar De embreagem Eu vou filmar Só a traseira Eu não vou filmar A cara do cara Cês vai nesse Cara aqui ó Rogério Dá só embreagem Ó Tá aí o número dele É um cara Gente fina E eu dou garantia Do serviço Viu Serviço é de qualidade Não é Roger Faz só um joinha Falou Eu não queria participar Mas eu peguei Ele no pulo do gato Cês falou Que tinha que arrumar O cabelo Caralho Cê acredita Que eu achei Esse ovo Lá dentro Olha aí Pra cê ver Fazer a farofa Fazer a farofa É isso aí Galera Outra coisa Que eu queria Chamar a atenção Pra vocês No vídeo anterior Que eu fiz hoje Cedo Eu cometi um erro Mineirinho também erra Infelizmente Eu falei errado Sobre S10 e S500 O S10 Tem 10 ppm É 10 partículas Por milhão Não é Não é por mil Que antigamente Que antigamente Era o saldo diesel Aditivado É o seguinte Cê tem que pegar Fazer toda a limpeza Todo Segura o coelho Filma Tá doendo o braço Tira o cu Tem que segurar Tem que segurar de carro Quando tá a câmera Fazer toda a limpeza Do sistema O coelho Tava querendo Dar uma volta De carro Fazer toda a limpeza Do sistema Entendeu Se preferência Trocar todas as mangueiras Cê troca todas as mangueiras Limpa o sistema Faz tudo Pra depois Cê usar o S10 E vice-versa Se você usou o S500 Num caminhão novo E quer voltar A usar o S10 Cê tem que trocar Todo o sistema E limpar tudo Porque que a borrinha Que solta Vai tudo pros bifos Porque o S10 Sai limpando aquilo ali Tudo Outro detalhe Galera É lei Não é Não é Permitido usar O S500 Em caminhões Novos Em caminhões Que usa a Arlen Em caminhões Que usa o EGR Ele não vai fazer Ele não vai conseguir fazer A Ativar o Procon V7 Entendeu Que a Famoso Euro 5 Entendeu Galera Mas vamos lá de baixo Lá ver O A Tereza Aí galera Ó Tá faltando arrancar O cardan Tirar essa descarga Aqui pra nós soltar A caixa já tá solta Lá em volta Aí eu vou ajudar O Coyada agora Tirar E Vamos puxar ela Pra trás E E descer ela Aí cês vai ver Essa embreagem Tá ruim Tá tudo ruim Entendeu Vamos conferir Esgotar o óleo Vamos Ver alguma válvula de ar Provavelmente que Compressor vai ter que mexer Ó Tá puro o óleo Aqui ó E aí CT Freios Tem reparo dessas válvulas Aí nós vamos trocar Os reparo das válvulas E vamos pôr Pra Pra andar Estreco Beleza E o arma de fogo Eu sei toda hora Que eu olho pra que a cara feia Eu lembro É Manhã Não Manhã é dia 20 Depois de manhã Aniversário do mineiro Você quer que cê vai me dar de presente Coyada? Trabalho Serviço Então tá bom Beleza Então falou Eu preciso de tudo de bom Então em té comedores Um grande abraço Que Deus abençoe a vida de vocês Não se esqueça de Plantar a corrente do bem Cê faz o bem pra mim Eu faço o bem de Coyada Coyada faz o bem pra outro E assim a gente consegue mudar o mundo Se todo mundo fazer o bem A gente consegue mudar o mundo E você lá Tá confiscado o celular Ó Confisquei Tá confiscado Não trabalha Eu ia trabalhar agora Eu só ia colocar a musiquinha Pra me animar mais Então Vai trabalhar Lástima E o que você fez hoje? Brincadeiras à parte Eu trabalhei Tem vídeo de eu trabalhando Brincadeiras à parte Em té comedores